Pra Flamengo Recalcado ficou puto com a defesa do Flamengo Que só tem jogador caro, só jogador com talento Começa pelo Rafinha, depois vem Pablo Mari Também tem Rodrigo Caio e o Felipe Luiz Lá atrás tem um paredão com o nome de Diego Alves É o terror dos atacantes, é o rei das penalidades Esse time do Flamengo dá ruim de aturar E avisar pra concorrência que a tendência é melhorar Pra todos os times que tá recalcado com o time do Flamengo Escuta, 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 escuta o papo do... Fica, fica puto, não se fica puto, é pior Fica, fica puto, não se fica puto, é pior Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior Fica, fica puto, não se fica puto, é pior Fica, fica puto, não se fica puto, é pior Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior Ele falou isso? A gente tem 40 milhões De Diego Alves É o terror dos atacantes É o rei das penalidades Esse time do Flamengo Tá ruim de aturar E avisar pra concorrência Que a tendência é melhorar Pra todos os times que tá recalcado Com o time do Flamengo Escuta, escuta, escuta Escuta o papo do nada Ficar, ficar puto Não se ficar puto é pior Ficar, ficar puto Não se ficar puto é pior Isso aqui é o Flamengo E do Brasil é o maior Ficar, ficar puto Não se ficar puto é pior Ficar, ficar puto Não se ficar puto é pior Isso aqui é o Flamengo E do Brasil é o maior Isso aqui é o Flamengo E do Brasil é o maior Ele falou isso? A gente tem 40 milhões Vou te falar coisa, moleque Não fique em choque O Anderson sem cortes É o moleque dos malotes O Anderson sem cortes É os moleque dos malotes E... E... E...